Eu pensei que essa onda de chifre fosse só ilusão Me enganei, pois a minha mulher me traiu com o negão E hoje eu estou sofrendo, é triste a solidão Descobri que chifre não é defeito, chifre é solução Eu sou chifrudo, mas quem não é? É muito bom, é bom demais, leva chifre da mulher Eu sou chifrudo, você pode crer Se isso acontecer comigo, pode acontecer com você Amanhã em São Corrado, dia 26, Caldas Nova Isso aí é uma coisa que a gente não pode fugir, é como o pai diz, o pai sempre tenta me consolar Dizendo que chifre, isso é coisa que coloca na cabeça da gente Mas eu quero avisar o seguinte, que é o chifrudo, que quem é chifrudo é chifrudo O corno é muito lindo, você ser corno assumir É uma dor que não dói, quer dizer, dói mas não dói Eu sou chifrudo, mas quem não é? É muito bom, é bom demais, leva chifre da mulher Eu sou chifrudo, você pode crer Se isso acontecer comigo, pode acontecer com você Eu sou gol Desde os velhos e bons tempos de carequinha relia Não apareceu um palhaço para virar mania nacional Essa fera que já vendeu 300 mil cópias Vem de tapipoca no Ceará Para agradar a criançada do Brasil inteiro Obrigada Atenção porque agora especialmente para Renato Rodrigo Dias da Silva O Pedro Melo e Souza Ao Carlos Bittencourt, o Maragama, a Eduarda Pelico Martins E a galera do Antiguários É hora do arquivo confidencial Com a direção da Leonor Correia Nós trazemos hoje essa fera que Principalmente para não só prestar uma homenagem a ele Mas contar a história desse sucesso maluco em todo o Brasil Ô Teririca, normalmente essas músicas são suas não? Você que fez? É, Gaste a Deus É minha e da minha mulher, né? Ah, quer dizer que a Florentina, ela ajuda também, não é isso? Não, não é a Florentina A Florentina não foi um caso meu que passou Ah, bom Coisou É essa mulher, agora que é a minha mulher que nós vamos Ah, perfeitamente, eu entendi perfeitamente, lógico E essa mulher é que tá Eita, tá certo Então atenção, ó A partir desse momento Você vai saber algumas histórias Histórias que são incríveis Vão revelar toda a personalidade A luta, a perseverança O sonho dessa fera aqui Histórias como essa O Tiririca Praticamente Nasceu Dentro de um circo Ah, no circo Era o palhaço oficial do circo Nessa época tinha eu e outro palhaço Aí minha mãe Doente de Fortaleza Tive que viajar pra Fortaleza Vim às pressas Nessa época o Tiririca No circo Era trapezista e malabarista E assumiu definitivamente o meu lugar Como palhaço E a partir daí Eu fiquei mestrando cena pra ele Fiquei dando a primeira entrada Sendo os velhos das comédias E ele sendo o palhaço oficial da companhia Olha aí Esse é o barata que foi casado com a dona Maria Alice Foi o padrasto do nosso Tiririca Quer dizer que você era Isso era bom no trapézio, não? Pois é, a gente Eu, graças a Deus Eu voava, fazia as cores, né E nessa época aí E no circo tem que fazer um pouco de tudo Não, tem que fazer tudo Principalmente circo É circo pequeno, né Então pra lá Os circo Pra lá pro Nordeste Não tem cobertura, né É aquele pano de roda Então o trapézio Não tem aquela rede de proteção, né É mesmo? Não tem rede nenhuma, bicho? Tem não Você se cair Se lascou-se mesmo O louco Não tem É O cara pensa que é moleza Quem não conhece Eu penso primeiro O circo é moleza O cara chega lá Ah, eu quero ser trapezista Eu quero ser isso Eu quero ser palhaço Não é não Mas tem que fazer um pouco de tudo Tem que aprender tudo Principalmente o circo Sendo pequeno, né Porque você tem que se rebolar Porque de repente É Tem que rebolar em cima Embaixo É Porque de repente Falta um Por menos Falta um malabarista Ah Entendeu? Falta um malabarista E você já sabe Aí você já vai tapar o buraco dele Que é Chegar lá e Chegar lá e garantir E é assim O circo é assim A gente faz um pouco de tudo Tem muito mais circo No norte e nordeste Do que no sul? Tem, muito mais Porque aqui o pessoal está acostumado Com o circo no show Do que o Beto Carreiro Lá não Lá não Lá é assim É circo mesmo Coisado, né Pequeno Tomara que não chova, né Para lá É Porque se chover O chover O ingresso é mais barato ou não? Não, não vai ninguém mesmo Ninguém sai para assistir Olha aí As histórias do nosso Tiririca Vai ficar dando um pouco Para o pai da galera aqui Obrigado Essa figuraça Obrigado Aqui é a verdade brasileira Quer ver? Hum, olha aí Mas diz que o sucesso Segundo o Barata O sucesso começou assim Ele deu moleza Teve que viajar O homem foi lá Acontece muito isso também O cara é um tremendo trapezista Ele vai se meter a palestra E se dá bem Dá bem Se dá bem Mas já teve caso Quando você foi dono de circo Que você falou Amigo Hoje faltou palhaço Você vai lá e segura Aí pra mim Já, já Tem muitos Inclusive eu criei A gente praticamente criou Eu e a mulher, né Nós criamos um menino Que ele entrou Fazer magia, né A gente ensinou ele Fazer mágica e tal E quando um dia Eu arranquei um dente Que não foi esse Que tá faltando Era outro É outro ainda É outro ainda E inchou, né E inchou E eu não podia Fazer as palhaçadas E você mandou o menino Aí mandei O menino ir Você é louco O cara nunca tinha feito Não, e se garantiu E coisou E o pessoal gostou Olha aí Tá vendo É, garoto Olha aí mais uma história Do Tiririca Pra você aqui No Arquivo Confidencial E que história De olho na tela Há 15 anos atrás Me socorre aqui Senão o povo vai me rasgar Aí eu peguei ele Trouxe aqui pro ônibus Entrei com ele pro meu quarto Chegou lá Tive que esconder ele Debaixo da cama E foi aquela voroça Aqui fora Todo mundo querendo ver ele Eu tive que abrir A porta de emergência Botei ele pra correr Ele correu de rua a fora Chegou duas horas da manhã Aqui no circo Já não tinha mais ninguém Aí foi a salvação dele Foi realmente Foi um negócio Isso é mesmo Muito obrigado É porque Inclusive A gente Nós temos De nós sermos De família humilde Né Minha família Eu faço muita amizade Né A gente chega nos bairros Nos interior Pra lá com o circo Eu faço amizade Eu jogo bola Então a gente Junta aquela rapaziada Você tem pinta de ponta esquerda Ponta direita Como é que você Joga do que? Eu jogo de meia direita Meia direita É vazada Tipo bebeto assim não Não Eu sou mais lenta Você tem pinta Você tem pinta Que joga bem mesmo Tem não É minha mesmo E aí a gente faz amizade E as pessoas gostam Né E graças a Deus Foi isso Aconteceu mesmo No bairro Piedade Inclusive foi um bairro Que foi assim Em Fortaleza Isso Então mas você já era conhecido Antes disso No circo descoberto Exatamente Do circo descoberto Eu passei pra esse circo Busquei o dono do circo Foi assistir lá E gostou E disse Esse palhaço Ele tem futuro Com eu né Aí disse Eu vou levar esse menino pra lá Aí levou eu pra lá Pro circo E graças a Deus Foi legal E deu certo Meu circo circão grandão Fiquei todo errado Primeira vez que me anunciaram Que eu entrei Porque você é acostumado Com aquela coisinha pequena Sem coberta e tudo Você olhou pra cima Quando eu entrei Quando eu entrei Eu olhei aquele mondão de circo Eu fiquei todo A mulher disse Essa mulher que é a dona né Ela falou Fica tranquilo Que é a mesma coisa Do circo pequeno Do picadeiro pequeno E graças a Deus Eu fiquei E deu certo Olha aí As histórias do nosso tiririca Do arquivo confidencial Agora ele sempre fala Com essa alegria Com o jeito simples De ele falar E parece que sempre Foi tudo uma O cara olha Esse cara não teve Começou a vida dele E foi A vida teve Coisa séria Tem coisa triste Também no meio Especialmente Quando tá escrito Quando nada na vida Acontece por acaso Quando tem que acontecer Acontece mesmo Olha essa aí Quer ver? Ele era o palhaço E era o mestre de cena Aquele que ajudava o palhaço A contar as anedotas E as piadas Mas Como todo palhaço Tem os seus momentos De alegria E de tristeza também Bom Depois de muito tempo Batalhando nos circos Trabalhando Ele Conseguiu comprar Um circo pra ele Numa cidade aí No Maranhão Um macaco que ele tinha Mordeu uma criança E essa criança Era de uma pessoa Que tinha muita influência Na cidade Sabe como é que é Na cidade do interior E o que aconteceu? Queimaram o circo do Tiririca E ele veio pra Fortaleza Simplesmente com uma mala na mão E daí Imagine Estar numa cidade E ver todo o seu patrimônio Que era tão pequeno Ser queimado Puxa, realmente Dói o coração Este é um momento triste Mas de um palhaço Que leva a alegria Para todas as crianças Do Brasil Você chegou a pensar Em desistir? Botece um negócio desse A única coisa que você tem Você montou tudo aí Está toda a tua vida aí Aí Um cara que não tem Um pouco de compreensão E acaba fazendo um negócio desse Você chegou a pensar Em desistir? Não Pois é Eu fiquei até meio assim Falei pra mulher A minha mulher é muito otimista E eu disse Mulher é o seguinte Já acabou mesmo O negócio é Tu volta pra casa Dos teus pais Porque o pai dela Tem condições Já deu o golpe do mundo Ela Não Eu não quis Eu sou um cara Eu falei assim Mulher é o seguinte Não quero nada do teu pai Eu quero tu A não ser Só tu Só ela Quero só tu E nós vamos batalhar E montamos esse cirquinho Mas aí Quando ela viu o negócio aperreado Ela disse Isso é besteira Eu ligo pro papai Eu digo Não senhora Se você quiser voltar pra sua casa Você volta Se quiser Você vai comigo de carona Pro Ceará Era eu Foi mesmo O cara acha graça Dá desgraça dos outros Desgraça dos outros Talvez aquele tipo Que quando olha por espelho Dá risada Mas é assim É assim O circo é assim O cara O cara Tá o domador lá Coisando o leão O cara tá torcendo pro leão Pro leão É verdade O meu circo é E aí eu falei com ela Tem um sadismo muito forte nessa área também Quem? Você tá lembrando bem desse lado mesmo Aí eu falei pra ela Eu digo Se você quiser ficar com eu Ela disse Então vamos Seguir junto E garçadeu Fumo pra Fortaleza Cheguei lá Nós tínhamos muitas amizades Boas E aí ajudaram a gente Eu fiquei Fazendo um negócio interessante Eu ia na casa dos amigos E contava a situação Você era dono do circo Você virou empregado Exatamente Aí eu falei assim Eu também não vou pra circo de ninguém Entendeu? Eu sou um cara opinioso Eu disse Eu vou Eu sou Eu sou ruim Eu sou macho Igual a mamãe Aí eu falei assim Eu disse assim Eu não vou pra circo Eu vou conseguir tudo de novo Batalhando Aí eu pintava a cara Você não grita pra ir mais em circo? Não Eu peço atenção Eu queria montar outra coisa Eu disse assim Eu não vou pra circo de ninguém Entendeu? Pra ser humilhado Pra ser passado Aquela coisa que eu passei Aí tudo bem O que foi que eu fiz? Pintava o rosto E saia Gritando como Um cara de menino Arrumei uma quadra lá Numa quadra de futebol E disse Eu vou fazer um show Hoje à noite ali Pra dar legal Aí saia e grita Nós tem espetáculo Menino Tem sim senhor Eu digo Às oito horas da noite Os meninos É sim senhor E aí? É o carro volante É nós Assim mesmo Aí eu chegava Parava de frente As casas Dizia Senhora vai hoje O espetáculo fantástico Que vai ter na quadra Do fulano de tal Isso foi no bairro Quantos artistas que você anunciava? Era eu Só eu e eu Só você e você Um grande elenco Um grande show Aí graças a Deus A gente foi conseguindo Com o dinheiro Dois minutos O Galvão vai entrar já É o programa ao vivo São vinte para sete Mas o Galvão vai esperar um pouquinho Que ele vai terminar a história dele Não é isso? Certo Então termina a história aí É tem que ter ponto final No programa Mas não tem vírgula E aí eu fui coisando E pode deixar o Galvão entrar agora É Pode deixar o Galvão entrar Afinal de contas Galvão O Tiririca está aqui Esperando uma grande vitória Ele que é meia direita Esperando uma grande vitória Da seleção Né Contra o Japão Ele pode esperar essa vitória ou não? Grande Galvão Moeiro Grande pausão Grande pausão Grande Tiririca Eu estava adorando a história Do Tiririca aqui Mas o Tiririca É o seguinte Você é um circo inteiro Irmão Você sozinho faz o circo Faz a graça Bem lembrado É verdade Grande lembrança Aliás Pera aí que está caindo O Galvão Moeiro está falando hoje No dia do aniversário do Galvão Casulinha Vamos lá O parabéns ao maior narrador esportivo Da televisão brasileira A emoção do otomilismo Do esporte em todos os sentidos Do futebol Registrada na história da televisão Por esse jornalista competente Super querido da galera Que é Galvão Moeiro Comemorando seu aniversário Em Miami Para transmitir Brasil e Japão Olha a homenagem aí Está olhando a pausão O que é tal parabéns aqui Olha aí Paulo Roberto Falcão Vai variar com o bolo italiano De regime Parabéns Faustão um abraço Tudo bem aí Olha aí O Tiririca está aqui Falcão Diz que ele joga Joga que nem você jogava O Tiririca Que maravilha Eu não tenho o talento todo Que ele tem hoje Mas se jogava o que eu jogava Eu já fico feliz Maravilha Um abraço a você também O Falcão Está muita gente achando o seguinte Que o Brasil Quero com a Tiririca Vai sair de 3 a 0 3 a 0 É o meu palpite Você acha que o Albuquerque Quer ver? Não estou falando sério Porque o Tiririca conhece futebol Quer ver uma coisa? Muita gente está achando Que deveria começar o Zagaro Com um jogo desse Com o Sávio O Bebeto E o Ronaldinho na frente Saindo o Juninho Você acha que não? Acho que sim Pode ser mais ofensivo? Acho que sim Acho que sim Porque na realidade Deixa eu dar a minha opinião Sossega aí O Albuquerque Você vai entrar na minha O Galvão quer esperar O Galvão e o Falcão Estão esperando a tua opinião Vamos ver Não Eu acho que o Zagaro Sabe o que faz Eu acho que é o seguinte Ele tem que Eu tenho para mim Que é isso aí mesmo Viu? Então está certo Está vendo? É que é isso Apareceu o Falcão O Galvão O Albuquerque ficou esperto aqui E para você Galvão Tem que jogar Sábio, Bebeto e Ronaldinho Você já falou Não falou nada Tiririca Está certo Por isso Daqui a pouco Você vai ter mais Galvão E Falcão aqui Diretamente de Miami Porque agora Olha Especialmente quando vocês Estão em Miami Olha o que o Tiririca armou Olha essa aqui Depois que o Everardo Deixou de fazer circo Por uma ocasião Ele teve que fazer um show filantrópico E um presídio Aqui em Fortaleza E um fato interessante Engraçado ocorreu Ele já estava conhecido aqui Fazendo o show Sendo aplaudido Porque realmente Era muito engraçado E logo que terminou o show Ele virou para a plateia Os presidiários E disse Foi um prazer Fazer esse show para vocês Espero que dentro dos 5 ou 10 anos Quando eu retornar Posso encontrar vocês Juntos novamente A princípio Todo mundo ficou calado A Márcia Falou para ele E ele disse Everardo Como é que tu fala Um negócio desse Aqui dentro do presídio É capaz da gente sair Não sair nem vivo daqui Aí ele já tinha falado E como ele tinha Aquele improviso E tinha um jeito Muito engraçado Quer dizer Ao contrário do que A gente esperava acontecer O pessoal ficar com raiva Foi uma alegria total Foi saudado Porque realmente O Everardo tem essa Essa ingenuidade De falar como criança E falar o que ele quer E torna-se realmente engraçado As histórias do nosso Everardo Olha aí O Vlauber Lembrando essa história A dona Márcia ficou apavorada Com você no presídio Dentro do presídio No palco lá E os caras Um bocado de Só pessoas boas Só pessoas boas Só assaltantes Criminoso Essas coisas E eu fui E eu fiquei emocionado Por isso que eles tinham Me aplaudido de pé Mesmo porque Não tinha canto dele Sentado E aí eu falei isso aí Depois foi que eu me toquei Que tinha falado Água Mas foi legal Vai voltar aqui Vai voltar junto com a gente Foi legal Olha essa outra aqui Tem uma característica Curiosa na vida do Tiring Você já viu que ele Puseram fogo no circo Ele voltou Ele vai à luta A vida dele tem várias vezes Que ele teve que dar uma volta Por cima Agora a característica Nessa próxima história aí Mostrar uma característica Muito própria dele Que é Que tem a ver com o que ele falou Que você vê como é verdade Aqui a gente mostra as verdades Que ele falou que faz amizade Com facilidade Olha o que ele acabou armando O Ceará é um verdadeiro Celeiro de humoristas Dentre os que se apresentaram Aqui na minha casa Tem o Falcão O Tom E agora o Tiririca O Tiririca Era o nosso melhor humorista Que tinha aqui no Ceará Era o cara que estava lotando Todas as noites Onde que ele estava Era sucesso Tem até uma história gozada Foi de Numa festa Do lançamento do CD Do Tiririca Então eu estava lá no palco E o meu concorrente Que a gente não se falava Eram praticamente inimigos A gente nem se olhava Não tinha condição Nem de chegar perto um do outro E o Tiririca Me chamou para o palco Ao lado dele E aquela situação Meio constrangedora Mas ele fez com que a gente Se apertasse as mãos E abraçassemos E a partir dali Foi feita uma amizade E realmente Foi esquecido Toda a inimizade Todo o passado E somos amigos até hoje Graças ao Tiririca Olha aí Com a prova do crime Você viu O vídeo mostrando Que os dois concorrentes Viraram amigos Pois é Porque lá Lá é o seguinte Lá eu posso dizer O nome das coisas lá Ou não Pode falar Lá é Disque Pizza E Shopping Pizza Então eram as duas brigas Desse negócio de pizza Então nesse dia Estavam os dois assistindo Eu chamei os dois E acabou em pizza E graças a Deus Terminou em pizza Olha maravilha Isso é o Tiririca Você já teve brinca mesmo Com alguém não? Já Já porque na realidade É difícil brincar com você Não mas é porque Também a gente Não é dinheiro de ferro Aconteceu uma coisa É o seguinte Eu faço Na realidade O que eu gosto E o que eu sei fazer Eu só sei fazer isso também Então o que foi Que aconteceu No palco Da casa desse cidadão aí Do Califa Foi na Disque Pizza Eu estava fazendo o show Foi logo no começo Tinha praticamente Na faixa Assim Mais ou menos Uma Assim Na faixa Das pessoas que tinha Umas 15 pessoas Só Assistindo o show Então tinha um babaca Sempre tem Sempre tem Um babaca Para atrapalhar E eu Eu falava as coisas Ele dizia De novo Isso aí de novo E eu contando as piadas E o cara De novo Sempre tem Aí chegou uma hora Que eu não aguentei Eu fui Falei já Puxa Eu passei já Para a ignorância Eu disse Meu amigo Não é ramal não Mas Os outros Tem que assistir Tu está Não sabe beber Já estava cheio De cana Não sabe beber Tu está atrapalhando A família Que quer assistir Aí Tinha na faixa De uma família Só Assistindo Digo Tu já quer Avacalhar Deixa eu ganhar Meu pão Eu fui logo Objetivo Para ele Eu disse Rapaz Deixa eu ganhar Meu pão Não faz Essas coisas Não Aí ele Deu uma pausa E tal O rapaz O gerente Foi lá E disse Rapaz Deixa o rapaz E tal Aí tudo bem Aí Quando eu Comecei a cantar Outra piada Aí ele de novo De novo Bebum é dose Bebum O cara é chato E bebum O cara de novo Aí Aí eu já passei Já que ele está pedindo De novo Ele está dizendo De novo Eu contei a mesma Pia De novo Virou a Florentina Você mandou Em cima dele Eita Turica Olha aí Aí é o seguinte Com esse sucesso Todo Turica Faz show No Brasil inteiro E tem muita gente Sentindo saudade dele Sabe aonde Olha lá Quando o Tiririco Saiu do circo Ele começou a fazer show Barraca de praia Ele chegou lá no camarão Vanda Eu queria te pedir uma coisa Não sei se vai estar No teu alcance Mas se você pudesse me ajudar Eu ficaria muito feliz Diz Tiririco O que é Eu queria fazer um CD E eu não tenho dinheiro pra isso Eu queria que você me ajudasse Porque eu já fui falar Com várias pessoas Nenhum que me ajudava Você dá pra fazer o CD Vanda comigo Pronto Eu vou falar com meu marido E te dou a resposta agora mesmo Cheguei e falei com ele Ele disse Pronto Falei com o dedo Ele disse Vamos enfrentar Ele merece Tem muito futuro Vamos fazer o CD dele Quatro meses depois Que a gente fez o lançamento Do CD dele aqui Uma gravadora ligou E convidou Pra ele ir fazer o CD Olha aí Essa coisa da amizade Que ele falou é importante Nessa hora vale a amizade Isso aí realmente É uma coisa sincera É um negócio Porque eu sou Como eu já falei E as pessoas Que me conhecem As que não me conhecem Eu reconheci Agora eu sou de pessoas Humildes Mas humilde mesmo Sabe Eu não é Tem um falso humilde Mais travessuro da família Ele é uma pessoa maravilhosa Sempre gostou de ajudar a gente Mesmo quando não tinha Ele sempre fez de tudo Mesmo que tivesse que vender alguma coisa Mas estava sempre ajudando a gente E eu desejo pra ele Muita saúde Muita felicidade Que Jesus proteja ele E a nós todos Tiririca Te amo Muita sorte Um belo beijo Quando a gente era pequena A gente tinha um contato De um se entender o outro Conversar com o outro Mas depois de a gente se afastar um pouco Ele casou E teve a esposa Teve os seus filhos Não deu mais pra gente conversar Pra gente ser aquela pessoa Como a gente era antes A gente gostaria de ele voltar Assim A mesma coisa que ele era antes Boa, legal, meu Boa Você gosta de uma família humilde Mas Em cima de tudo Você vê Ele aproveitou a televisão Pra fazer uma pedida Pra voltar aos velhos tempos, né, meu Pois é Porque a gente Depois que casa Aguenta o coração mais um pouco, meu Pois não Depois que a gente casa Melhora O seu caso melhorou, né É, fica, fica É 880 Tem cara que casa piora Bom, você foi bom, então Foi legal, né Dona Marcia segurou legal Graças a Deus Mas é, a culpada, na verdade Antes da dona Marcia Foi essa aqui, ó A culpada Eu andava em ônibus com ele Ele pequenininho Com dois anos, sabe E ele cantava aquela música Do chorão E ele cantava Com o outro irmãozinho dele O pessoal, o motorista Tudo ficava olhando pra trás, sabe Pra ver o que era Que era ele pequenininho Dois anos, três anos E ele sempre tinha Tinha vontade de ser Artista, sabe Ele tinha, ele dizia Ora, eu gosto do Robert Carlos Eu vou ser um Robert Carlos Amanhã Ai, meu filho Eu tô aqui Emocionada Coração cheio de emoção Você, porque o que nós passamos O que nós passamos, né O sofrimento nós passamos Em circo aí, né Você assumiu com oito anos A responsabilidade de uma criança Que tinha nessa época Com seis meses Pra comprar o leite Mas sua mãe Foi uma luta E agora você tá aí Me dando esse orgulho, né Tô muito orgulhosa De ter um filho Né Um filho Que chegou do Brasil inteiro Ser conhecido, né Mundo inteiro As crianças Tô muito orgulhosa Sucesso Muito sucessão Beijão Esse é a Dona Maria Alice Lenta coração Olha aí A moça Dona Maria Alice Tudo que ela passou Brincadeira Os cinco irmãos Cinco irmãos A mamãe, ela Sempre encarga Nas minhas piadas Eu sempre coloco ela no meio Porque a mamãe é o seguinte Ela Ela é essa mulher Essa nordestina de força Sabe Ela Não tem tempo ruim pra ela Não, entendeu Ela Ela Até Antes da gente Fazer esse sucesso aí A mamãe Fazia troca Essas coisas Numa feira que tem lá no Ceará Em Fortaleza Que é a feira de troca, né Feira de troca, troca Ela levava roupa E trocava por comida Por coisa assim Com maior dificuldade que foi Sempre sobreviver a todo mundo Com dignidade, né Foi sim Sempre sim Maravilha Essa é a história do nosso glorioso Tiririca Mostrando que o que ele está falando Está correspondendo com a realidade É que ele falou mesmo Não é aquela média não de falar Ele é família humilde e se mostrou mesmo aí Não tem vergonha Pelo contrário Tem orgulho, né Atenção agora tem Olha essa história aqui Olha mais uma Solta aí Olha essa fera Há três meses atrás O Tiririca Saiu do Nordeste E veio pro eixo Rio-São Paulo De que forma? Eu ouvi uma música chamada Florentina Achei que ela iria ser um grande sucesso E na mesma hora Coloquei um funcionário meu Pra ir atrás do Tiririca Em Campina Grande E dei a seguinte missão pra ele Tu vá e volte com ele De qualquer jeito pra cá Custe o que custar Fique o tempo que ficar E assim foi Num domingo à noite O Tiririca chegou em São Paulo E ali mesmo Rapidamente A gente começou a trabalhar Assinamos um contrato E a partir dali Foi uma carreira Absolutamente meteórica Como eu nunca vi na minha vida Nesses três meses Muita coisa importante Aconteceu com o Tiririca Coisas que vão marcar a vida dele Pro resto da vida Porém uma delas Chamou muito a minha atenção Alguns dias atrás Nós fomos jantar E numa mesa ao lado Estava Dersi Gonçalves Ela Chamou o Tiririca Conversaram E publicamente Pra quem quisesse ouvir Do alto da sabedoria Dessa senhora Ela disse Que o Tiririca É o Charlie Chaplin A brasileira Nessa mesma hora Ele se emocionou Chegando as lágrimas E eu sei que isso vai ficar Marcado pra sempre Na vida dele Com certeza Olha aí Nosso querido Arnaldo Sacomano Essa figuraça Grande amigo Lembrando Esse encontro Com a Dersi Gonçalves Brincadeira hein Foi em São Paulo A gente tava no restaurante Ela chegou E surgiu um boato Ela que a partir daí Que ela falou Esse negócio aí Eu digo Pô Tô consagrado Entendeu É verdade É homenagem a Dersi Gonçalves 89 anos Uma das maiores personalidades Da história da televisão Reconhecendo aí o talento Do Tiririca O glorioso Francisco Everardo Olha aí Atenção porque Depois dos reclames Do Plim Plim Você vai saber Quem é fã do Tiririca Um dos maiores humoristas Do Brasil Logo depois dos reclames Do Plim Plim Quem curte o trabalho Dessa fera Eu tive a curiosidade De viajar pra Fortaleza E ir ao show do Tiririca Aconteceu uma coisa interessante Que eu tinha avisado ao meu irmão Que o Tiririca iria ao show meu No centro de convenções E lá ele foi barrado Em seguida tinha um show dele Pra me assistir E quando eu cheguei no show dele Ele me viu assim na plateia De cara Olhou pra mim e disse Covarde Não deixou eu entrar no show Covarde A minha mãe E você parece que num grito de liberdade Conseguiu lavar a alma Do povo circense Vindo pras televisões Vindo pro palco A minha melhor Melhor É intenção de boa sorte Pra essa carreira que se inicia nacionalmente E que você possa ver em mim Sempre um amigo A emoção do Tom Cavalcante Que ele sabe da história do Tiririca E da emoção de Sentir Das origens do circo Para o mundo Da televisão Nosso Tiririca Agora na verdade Homenagem merece Quem vem agora Especialmente porque Pelo que ele contou aqui Sempre Essa pessoa Esteve do lado dele Olha aí Tiririca Eu não sei falar Sabe né Então eu quero te dizer Que Eu mais do que ninguém Estou muito feliz Porque eu sei O tanto que nós dois Sofremos juntos E que era seu sonho Fazer sucesso no Ceará E você chegou no Brasil Porque você merece Porque você é um amor de pessoa Você é humilde E você é o pai dos meus filhos E se Deus quiser Esse filho que eu estou esperando Mais um seu Danadinho Vamos completar uma família Bem feliz Eu te amo Valeu pai Mais um irmãozinho Um beijo Verado Olha como seu filho Já sabe a coreografia Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Essa é a famosa Parte da vida do Tiririca O trio importante na vida do Tiririca O terceirinho vem aí Pois é A Márcia A Rogéria Márcia É uma esposa otimista Ela sempre falou Porque o meu objetivo Como ela falou É fazer sucesso no Ceará Porque eu me orgulho Em ser cearense Em ser nordestino Eu tenho esse orgulho E eu gostaria de fazer sucesso no Ceará E ela disse A gente procurou as rádios lá Várias rádios pra tocar a música Chegamos a pagar E teve uma, duas rádios lá E não tocaram a nossa música Nós tivemos que fazer sucesso na Bahia E em Pernambuco Pra depois fazer no Ceará Quer dizer Foi um negócio assim maluco Mas aí fizemos sucesso no Ceará E do Ceará Graças a Deus pro Brasil Graças a Deus E agora o Brasil inteiro Representado por esse auditório De pé aplaudindo A Força Perseverança O sonho que ele realizou Tiririca Grande sucesso em todo o país No Arquivo Confidencial Essa música eu tava cantando Na cidade grande Eu só gostei Tentou que levou pra cantar na cadeia Florentino em nome dela Grande figura A Força Perseverança A Força Perseverança Tentou que levou pra cantar na cadeia